A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não me lembro, eu não me lembro. Teu ilustrado no final, não há mais de me verão, não há mais de me pensar. Eu como é tão triste, eu perdi-se, mas eu não me lembro. Eu não tenho mais de me verão, mas eu não tenho mais de mim. Eu não tenho mais de mim, não tenho mais de mim. O que é o que é o que é o que é? E aí Amém. 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 E aí